Programa Cozinha e Companhia, oferecimento São Judas Tadeu Supermercados, entende da nossa gente. Mab, a marca de eletrodomésticos da Multimulher. Bluêbom Alimentos, sua família merece. Itodeskine Coleção Vida, desperte os seus sentidos. Olá, começa com vocês mais um Cozinha e Companhia. E olha, gente, eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, a audiência de vocês. Sabe, todas as pessoas que falam, que estão assistindo, que estão fazendo as receitas. Olha, um dos nossos patrocinadores, os nossos chefes de cozinha que tem vindo aqui, que tem recebido muitos elogios. Tem sido convidados para cozinhar em inúmeros lugares. Gente, está demais isso, viu? Muito obrigada, obrigada por vocês estarem sempre conosco aqui na ABN TV. Porque a ABN TV é sempre trazendo o melhor de ourinhos para todos vocês. Ourinhos e região, né, gente? Bom, eu vou começar o Cozinha e Companhia hoje mandando muitos beijos. Quero mandar um beijo para a Camila Reveliu, para a Camila, para a Fernanda, a Estera, a Tati, para todas as meninas que estão lá, que hoje eu estou usando todos os acessórios da Camila. Olha esse anel aqui maravilhoso, gente. Essa pulseira também de couro de cobra, lindíssima, que você vai encontrar lá na Camila, viu? Vai lá que vocês vão amar tudo o que tem lá na loja. Quero mandar um beijo para a Cristiane Patrícia e para a filha dela. Encontrei com ela na FAP. E olha, eu já fazia muito tempo que eu tinha que mandar esse beijinho para você. Um beijo, viu, meninas? Para o Carlão Construtor, que está sempre nos eventos da Constru Lopes de Mendes, e está sempre ligado na BNTV. Para o Marcos Varalta, para a mulher dele, para a Regina, que é uma cozinheira de mão cheia. Regina, logo, logo você vai vir aqui com a gente, viu? Para o Marcos e o Pedro, que são os filhos deles. E eles moram todos no Santa Fé. Um beijo enorme para todos vocês. Para a Neide, da Ciclo Machado, que ela acabou de me falar, me falou hoje, que ela colocou TV a cabo na casa dela só para ficar ligada na BNTV. Neide, um beijão para você e para toda a sua família, viu? Para a Janaína, Janaína do Pascual. Tudo bem, minha linda? Olha, que delícia sempre encontrar com você, viu? E você também está sempre ligada com a gente. Um beijo enorme para você. Quero mandar um beijo para o Silas também, para o Silas aqui da BNTV, que ele pediu para eu mandar beijo para ele, para o Nicolas, que é o cinegrafista, para a Michelle, para o Danilo, para o Rodrigo, para toda a galera, que faz com que a BNTV funcione, com que a BNTV sempre leve tudo de melhor para vocês. Bom, já falei muito, né? E hoje, o nosso convidado, ele vai nos ensinar... Você gosta de comida japonesa? Gosta? Bom, eu gosto, eu gosto de muito, a grande maioria da culinária japonesa, eu gosto muito. Então, esse nosso querido convidado de hoje, que é o Kodi, do Verdurão Ourinhos, vai ensinar para vocês um tempura. É, isso mesmo. Tudo bem, Kodi? Tudo bem. Muito obrigada pela sua presença, viu? Prazer em ter lúquido conosco. E vamos lá agora... Bom, primeiro, antes de tudo, Kodi, vamos contar um pouco da história do tempura. O que que você... Você trouxe uma história bem bacana pra gente, que o tempura vem de lá de trás, né? De 1547. Exato. Então, o tempura até eu, eu também mesmo não sabia. Você é japonês? Sou descendente. Você é descendente? Seus pais são japoneses? Meus pais, meus avós, né? Meus pais vieram muito pequenos de lá, né? Minha mãe, inclusive, nasceu aqui, né? Então, é só que tem esse negócio de... Essa culinária japonesa tá no sangue. Tá no sangue. Ah, com certeza. Então, o japonês, pelo menos a minha família, todo dia, ela faz algum prato da culinária japonesa, né? É mesmo? Isso. Que bacana. O seu filho que tá aqui no estúdio com a gente, que daqui a pouco ele vai entrar aqui conosco também, ele gosta de comida japonesa? Gosto, gosto. Então, vai passando de geração em geração, né? Isso, de geração em geração. Ele também já sabe fazer alguma coisa, sabe? Ah, que legal. Opa, olha que bacana. E que mais que você traz pra gente do Tempurá? Então... O que que ele é? Como que ele... Ele foi feito, que eu vi aqui, que os padres e fiéis católicos, eles ficavam três dias de abstinência de carne no início de cada estação, é isso? Isso, é a Têmporas, né? Aham. Então, aí... Aí daí vem o nome Tempurá. De Têmporas? De Têmporas. Isso. Que legal. E aí eles fizeram, inventaram o Tempurá, que a gente vai passar uma receita pra vocês hoje, gente, que é um Tempurá de legumes. Mas você pode fazer Tempurá de camarão, você pode colocar... Aliás, ele trouxe os legumes que ele gosta. Exato. Não é? Você trouxe os legumes que você gosta. E aí você pode escolher o que você quiser colocar no seu Tempurá, não é mesmo, Kody? Outra coisa que eu vou afrizar, o Tempurá, ele vem... Tem uma perninha, um pezinho lá em Portugal. Você viu aí? É verdade mesmo, né? Ele tem um... Então, quer dizer, aí... Pelo que eu li, que eu procurei saber, o seguinte, o Tempurá, ele foi... Inicialmente, né? Foram os jesuítas, né? Que foram catequizar os japoneses, os asiáticos. No caso, né, em 1547, como está escrito. E lá eles, como no tempo, eles faziam... Tinha uma abstinência de três dias, né? Em cada estação. Nesses dias, eles pediam para que empanassem as verduras, os legumes e os frutos do mar. Então veio daí... Então o Tempurá começa daí para frente, né? Que bacana! Bom, então eu sei que você deve estar com água na boca, deve estar morrendo de vontade de aprender a fazer um Tempurá. E, aliás, você se prepara, viu? Porque você não vai fazer Tempurá, não vai vencer fazer Tempurá para todo mundo que te conhece. Você vai ver só. Vamos passar os ingredientes para o pessoal de casa. Pode, vamos lá. Então você vai utilizar... Duas fatias? Seria duas fatias ou você vai... Vamos falar dos legumes que vão ser colocados? Vamos fazer os legumes. Quer dizer, a quantidade, a quantidade depende daquela quantidade que você vai preparar. Certo. Então a quantidade, no caso, seria duas cenouras, se for suficiente para a quantidade de pessoas que vão degustar, né? Aqui, nessa quantidade que a gente colocou, dá para quantas pessoas? Olha, apesar de ser pouca a quantidade, essa quantidade aqui é suficiente para pelo menos umas 20 pessoas. Verdade? Isso. 20 pessoas? Ixi, nós vamos levar Tempurá para casa, hein, gente? Então vamos lá. Olha, você vai usar vagem, cenoura, couve-flor, pimentão. Isso aí. Estou falando rapidinho, gente, porque estão todos no mesmo recipiente, mas você vai ter... Ó, se você não tem ainda, que a gente não colocou no site, mas nós vamos colocar, vocês podem ficar despreocupados, que muito em breve vai estar no site, vão estar no site, no site todas as receitas e todos os chefes que já vieram aqui no Cozinha e Companhia. Tá legal? Bom, couve, couve-flor, aliás. Certo. Pimentão, cebola, se eu errar algum em legume aqui, você me avisa, viu? Eu não sou muito de cozinha, não. A berinjela. Cebola, a berinjela, batata doce e o nabo é para outra coisa, né? Isso, o nabo era para o caldo, né? Para o tetsuio, né? Porque o tetsuio é onde você vai passar o tempurá para degustar, né? Tá. Você precisa de nabo também, tá bom? Um nabo médio? Um pequeno, né? Você vai ralar ele depois, né? Esse daqui é um pé de chicória. Isso. Um pé de chicória. Aí você tem uma... Cabocha. Cabocha. Isso, uma abóbora japonesa, né? Uma abóbora japonesa. Isso. Você vai utilizar dois ovos. Isso, na massa nós vamos utilizar dois ovos. Para massa, né? Na verdade. Ah, é. O que eu falei para você, gente, é verdade. O que eu falei são os ingredientes do tempurá. Agora, a massa vai ser o seguinte. São dois copos de água bem gelada, um ovo, um copo de farinha de trigo peneirada, farinha de trigo blue ball e o ovo, ovo vida, não é verdade? Com certeza. E lá no Verdurão Ourinhos tem também, não tem? Temos, temos. Tem todos os produtos lá. Ah, então tá jóia. Mas depois você vai contar o que vocês servem lá de final de semana, sabe o que vocês servem? Isso, final de semana. É? Então tá bom. Nós vamos contar para o pessoal de casa, para quem não conhece. Para fazer esse molho, para fazer a massa do tempurá. Sim. Certo? Para fazer o molho, o molho... Como é o nome dele? Tetsuya. Eu não aprendi ainda, gente. Tetsuya. Vai um quarto de copo de shoyu. Sim. Um quarto de vinho doce ou saque. Saque. Um quarto de copo de saque. Saque. Duas colheres de sopa de nabo ralado. Exato. Né? Vai o vinagre de arroz também? Vinagre de arroz também. Vinagre de arroz e duas colheres de café de gengibre. Ralado, né? Ralado também. Isso. Bom, como nós falamos muito, gente, agora nós vamos para um breve intervalinho. A gente já volta e nós vamos começar a fazer o tempurá para vocês, tá? Comece o dia comendo ovos, mas tem que ser ovo vida. Ovo vida é rico em vitaminas, sais minerais e combina com todo tipo de refeição. Ovo vida é rico em colina, nutriente essencial para a formação de neurônios e tecidos cerebrais. Ovo vida é muito importante na alimentação das crianças e termos ovos enriquecido com ômega 3. Ovo vida, você encontra nos melhores mercados, padarias, mercearias e sacolões de sua cidade. Faça como eu. Peça ovo vida, um produto da Granja Coana. O Empório Daqui Plástico é a maior loja de brinquedos, presentes e utilidades domésticas de ourinhos. Material escolar, brinquedos, decoração, presentes e utilidades domésticas e muito mais. O Empório Daqui Plástico também faz chá de cozinha, chá de casa nova e chá bar. Faça sua lista e vem pra cá. Aqui tem de tudo. Empório Daqui Plástico, Rua São Paulo 513. Fone 3322 1586. E nós estamos aqui no Graurinhos, onde hoje começa uma super promoção pra você. Agora você não tem noção do que está acontecendo aqui no Graurinhos. Pra começar, Rosa, qual o preço da gasolina essa semana aqui no Graurinhos? R$ 2,49, nós estamos com uma promoção de R$ 2,49 na gasolina por tempo limitado. R$ 2,49 a gasolina. Agora, se você abastecer acima de 30 litros, o que é que o nosso amigo vai ganhar, Rosa? Ele vai aqui na nacionete e vai adquirir um delicioso pão de semolina. Agora, além do pão de semolina, você não tem noção das delícias que te esperam aqui. Que é a Piu Pizza, uma das melhores pizzas do Brasil, que é a marca registrada da Rede Grau. Agora, a Piu Pizza, você vai vir aqui até a lanchonete e vai ter uma degustação. Como é que é isso? Isso, o cliente entra e ele vai pegar o pão de semolina dele, né? E logicamente que ele vai fazer uma degustação da Piu Pizza pra ele conhecer a marca da Piu Pizza. E também nós temos a degustação, junto com a Piu Pizza, o vinho Terra dos Alves, que você só encontra na Grau, que são fabricações próprias, que vêm diretamente de Portugal. Olha só, gente, Terra dos Alves é um vinho produzido pela família Grau. E você só encontra, é claro, na Rede Grau e aqui no Graurinhos. Bom, vamos brindar essa promoção então, porque não é brincadeira não, Rosa. Tchim, tchim. Pra você também sucesso, vem pra cá com essa promoção por tempo limitado. Gasolina 2,49 o litro, mais um pão de semolina e degustação da Piu Pizza e do vinho Terra dos Alves. Tchim, tchim. Verdurão Ourinhos. Se você procura frutas e verduras, vá direto a um especialista. Verdurão Ourinhos. Há mais de 15 anos atendendo Ourinhos em região, no atacado e varejo, com o melhor hortifrute e também açougue com carnes inspecionadas. Mercado. Amplo estacionamento. Diz que entrega e profissionais capacitados. Aqui no Verdurão, o importante é a sua satisfação. Em frente à Praça dos Burgueses, venha nos visitar. Verdurão Ourinhos. Bom de qualidade, bom de preço. Pig Party Buffet. Um verdadeiro parque de diversão com 1.500 metros quadrados. Para festas infantis, adultos, coffee break, casamentos e eventos em geral. Festas temáticas, jogos eletrônicos, elevador, labamba, brinquedão com piscina de bolinha, escorregador, pula-pula e muito mais. Ligue 3325 1580 ou 3324 9136 e solicite um orçamento. Seja diferente. Seja Big Party. Tá querendo comprar barato? No São Judas Tadeu Supermercados, você encontra produtos de qualidade, com preço baixo de verdade. Hortifrute, açougue, padaria, bebidas, restaurante e milhares de produtos com o menor preço da cidade. Do São Judas Tadeu, você pode fazer suas compras e pagar em até 40 dias com cheque pré ou no cartão. Loja ampla e moderna para sua comodidade. Dois endereços em Ourinhos. São Judas Tadeu Supermercados. Entende da nossa gente. Comerciante inteligente sempre tem em seu estabelecimento produtos da Blue e Bom Alimentos. Uma vasta variedade de produtos com qualidade e preço baixo, com certeza de entrega imediata. Além dos alimentos com a marca Blue e Bom, temos também enlatados, produtos de limpeza e muito mais. Blue e Bom Alimentos. Distribuindo qualidade sem que você pague mais por isso. Ligue, solicite a visita de nossos representantes e tenha você também produtos Blue e Bom Alimentos. E garanta mais requinte, satisfação e sabor na mesa do consumidor. Nas suas viagens de lazer ou de negócios, você pode contar com um lugar prático e moderno para se hospedar. Ville Barque Hotel. Conforto, comodidade e uma completa infraestrutura para que você se sinta em casa. Apartamentos convencionais ou suítes amplas, que podem contar com hidromassagem, jardim de inverno, cama box, ar-condicionado, frigobar, TV a cabo e internet sem fio. O hotel também dispõe de academia, American Bar, sala para convenções, equipamento multimídia e cough break. Saboreia um delicioso café da manhã em um ambiente super agradável. O Ville Parque também realiza o dia da noiva e oferece suítes decoradas para anúncias e ocasiões especiais. Faça já sua reserva pelo telefone 14-3302-3170 ou acesse o nosso site www.villiparquehotel.com.br E saiba mais, Ville Parque Hotel, hospede-se com qualidade. Comece o dia com mais saúde e carinho. Tenha sempre à mesa produtos da Panificadora Pão e Vinho. Atendimento especial, produtos de qualidade e sempre fresquinhos. Panificadora Pão e Vinho, servindo você bem no centro de Ourinhos. Faça de sua festa um grande acontecimento. Bom Vivam Buffet, para todo tipo de evento, casamentos, batizados e confraternizações. Há 20 anos causando grandes emoções. Bebidas finas e comidas com produtos de primeira qualidade. Bom Vivam Buffet. Qualidade, sofisticação e praticidade. Profissionais experientes e treinados, para atender com classe a todos os seus convidados. Bom Vivam Buffet. Rua Paulo Sá 460. Fone 3326-1845. Indústria Mecânica Zanuto. Excelência em soluções produtivas para a indústria. Estruturas metálicas, caldeiraria sob projeto, silos, tanques e equipamentos industriais. Transportes especiais e normais. Locação de guindastes e escoltas credenciadas. O Grupo Zanuto é uma empresa certificada no ISO 9001. Um reconhecimento pelo investimento em equipamentos e constante treinamento dos seus profissionais. Indústria Mecânica Zanuto. Distrito Industrial 2. O sabor irresistível das pizzas, lanches e búfalo wings. O ambiente mais agradável para estar com seus amigos. E os melhores pocket show. Só rolam aqui. Junior 701. Aqui. Você não precisa de mais nada. Bacom Festas. Locação de materiais para festas. Praticidade, sofisticação, qualidade, profissionalismo e pontualidade. Bacom Festas. Agora com mais novidades. Climatizadores para salões. Para um ambiente mais aleijado e com o ar renovado. E linha completa para montagem de lounge. Bacom Festas. Para todos os tamanhos de festa. Acesse o nosso site e conheça nossos serviços. Ou ligue. 3 3 2 4 2 8 3 9. A felicidade está oculta nos pequenos detalhes do dia a dia. É o que faz presente os nossos sonhos. Castor. Um sonho de colchão. Quando você entra na sua cozinha, fica desanimada com seus eletrodomésticos? Ligue para uma consultora Mab. Toda linha Mab, Dago, GE, Boste Continental com preços de fábrica. Ligue agora. 9745-1561. E mude para melhor Mab. Voltando aqui no Cozinha e Companhia. Para você que ligou agora na ABN TV. O Kodi, que é do Verdurão Ourinhos. Vai ensinar para vocês a fazer um tempurá. E a fazer um arroz japonês também. Que você vai começar agora. Como que chama? É Gohan? É Gohan que fala? É Gohan. Gohan. Então você vai aprender a fazer. Então o Gohan. Então o Gohan. A gente... A família japonesa hoje, ela tem uma panela elétrica. Tá. Mas... Como aqui o nosso programa de culinária ainda não tem uma panela elétrica. Mas dá para fazer nessa daí também, né? As pessoas aqui de casa também não saberiam fazer. Aham. Porque a pessoa de casa também não tem essa panela elétrica. Tá. Então a gente vai fazer o jeito convencional. Tá joia. Tá bom? Então vamos lá. Qual que é o jeito convencional? O jeito convencional seria... É. Você pegando uma medida de arroz. Né? Se você pegar duas medidas de arroz. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vamos pegar o nosso arroz. Eu vou colocar nesse potinho aqui. Pode ser. Que é melhor, né? Pode ser uma medida cheia dela. Uma medida cheia dela? Cheia. Tá ótimo. Enquanto isso nós vamos falando dos nossos patrocinadores, né gente? Essa cozinha maravilhosa que vocês estão vendo aqui na Todeskine. Lindíssima, funcional e olha... Perfeita para você. Uma medida de arroz. A gente coloca aqui. Então a gente vai lavar esse arroz. Perfeito. Tá ótimo. Enquanto ele vai lavando o arroz, eu falo para você também do Emporio Que Plástico. Que também é nosso patrocinador. Que todos os utensílios que nós temos aqui na nossa cozinha e companhia são do Emporio Que Plástico. Porque lá tem de tudo. E tem mesmo, viu gente? Ovo Vida, né? Que ovo Vida é mais saúde para a sua família. Então eu tenho certeza que você não vai deixar de comprar o ovo Vida. Que você vai encontrar lá no Verdurão Ourinhos. Né? A panificadora Royal está com novas instalações. Você precisa ir lá, viu? Se você não conheceu ainda ou não conhece, precisa ir lá para ver. Tem uma comida maravilhosa. Quem mais? Vamos lá. Leite e iogurte da Fazenda Botelho. É, eu fiquei sabendo que o Danilo me contou que teve gente que já tinha comprado esse iogurte de baunilha, mas não tinha experimentado porque achava que não era bom. E quando eu falei que era gostoso, experimentou e falou que é mesmo muito gostoso. Porque é, gente. Realmente é muito gostoso. Vamos lá. Você colocou quanto de água aí? Espera aí que eu vou ajudar ele. Vamos lá, vamos lá. Espera aí. Vamos colocar nessa daqui, tá? Ok. Espera aí. Deixa eu fechar. Aí. Ups, ups. Pronto. Aí. O arroz é o seguinte. A mesma medida de arroz você coloca de água. Tá. Tá? O que colocou aquele potinho então? Então, gente, ó. Foi esse potinho aqui. Esse potinho de água, de arroz, coloca-se a mesma medida de água. Você não coloca nenhum tempero? Não, o arroz japonês não vai tempero nenhum. Não vai óleo, nem sal. Nem sal? Nada? O japonês é o seguinte. Ele parte do seguinte princípio. Não é necessário o sal no arroz, porque no caso o tempurato, todos os outros ingredientes já contêm o sal, né? No caso a mistura. Certo. Então o arroz japonês é feito à base de água. Muito mais saudável, né, gente? Muito mais, viu? Então... Vou colocar aqui do ladinho. Bom... O arroz você deixa no fogo alto. Tá. Então deixa ele ferver. Quando ele tiver... E é com água fria mesmo? Não, não, não. Do jeito que você lavou, você coloca a água da torneira mesmo. Tá. Pra cozinhar, né? Legal, ó lá. Pra você que não sabia fazer... É muito simples fazer, né? Pra você que não sabia fazer arroz japonês, que é o gohan, tá vendo como você faz? A mesma medida que você utilizar do arroz, você utiliza de água, água fria mesmo, e coloca no fogo pra ferver em fogo alto. Isso. Enquanto não ferve, a gente vai fazendo as outras coisas aqui. Vamos lá. Tempurato. Tempurato, então, primeiro nós vamos pegar o ovos, né? É. Então nós vamos utilizar dois ovos. Tá, pode deixar aqui do ladinho. Nós vamos fazer uma quantidade maior, né? De tempurato. Tá. Então, pra uma medida, aquela medida que você passou, é uma medida base, né? Pra que a pessoa não se perca, né? Certo. Aí... Aí bate. Então você bate bem o ovo, né? Bate bem o ovo. Vou pegar um guardaço. Pronto. Ô, Códio. Oi. E o Verdurão Ourinhos? Me conta, há quanto tempo você está? Vocês estão de família? Como que é? Então, eu inaugurei o Verdurão Ourinhos em 97. Nossa, faz tempo, hein? É, faz tempo já, né? Faz mais de 14 anos. Então foi o seguinte, eu tinha acabado de voltar do Japão. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 4 anos lá, Patrícia. É, você trabalhou com o quê lá? Olha lá, eu rodei bastante o Japão, sabe? Rodei bastante, ó. Olha a coisa que... Nossa, essa geladeira da Amabe. Eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? É uma farinha, né? Farinha. Vamos lá, farinha Blue Bones. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aquela medida que foi a medida, a medida da receita mesmo, né? Tá. Faz só aqui. Ó, boa. Ela vem bem lacradinha, viu gente? Eu vou colocar a quantidade? Ah, ele já coloca a quantidade dele, viu? Porque... Porque ele já sabe como é que fica o ponto da massa. Isso. Aí, se precisar mais... Aí, a água, a água do Tempurá sempre gelada, tá? Gelada congelando, que o nosso refrigerador Amabe congelou. Você vai usar mais? Eu vou utilizar mais. Então eu vou ver a consistência da massa. Conforme a consistência eu vou colocando mais água, né? Mas basicamente o Tempurá utiliza água gelada, farinha e um ovo, né? Não vai sal também? O sal vai. O sal também é a gosto, né? Tá. Isso, vai a gosto também. Então, mas só que o japonês quase não utiliza sal, mas com uma quantidade pequena, porque ele passa no molho shoyu, né? Para comer, né? Uhum. Então por essa razão ele utiliza um pouco... Ah, e o molho shoyu já é salgadão, né? Isso, é bem salgado, né? Mesmo o light, né? Mesmo light. Ele é bem salgado. Olha que legal, gente. Por que tem que ser gelada a água, Koji? Olha, a água gelada faz com que a fritura fique mais crocante, né? Ah, e a gente pode fazer isso em outras receitas também? Pode, pode, se tem que dar para você outra receita, sim. De fritura, por exemplo, de alguma coisa que você pode fritar? Pode sim. Nossa, que legal! Sabia disso não, Koji? O tempurão é o seguinte, você pode empanar o que você quiser, uma carne, um peixe, né? Uma carne, um peixe, um frango, né? Não necessariamente os ingredientes que nós estamos utilizando aqui, né? Então quer dizer, você pode até empanar uma batatinha, fazer uma batata, você corta a batata bem fininha e empana a batata. Ela fica crocante também, gostosa, né? Olha gente do céu, que massa bonita! Então, a massa do tempurão, nessas consistências ela está um pouquinho dura ainda, né? Então você vai colocando água. A medida que foi apresentada na receita, para quem não tem uma noção... Não tem prática, né? Não tem a prática, né? Aquela medida é o ponto ideal. Ah, é? Isso. É que ele já sabe fazer do jeito dele, viu gente? Então aí ele já sabe como é que fica. E você aprendeu a cozinhar com quem? Olha, isso é uma coisa de... Família. Acho que é tradição, família, né? A gente vê os pais cozinhando. De vô, de bisavô, de tataravô. E também, porque eu fui para o Japão também, precisei queimar panela lá também. Então, sabe, você aprende. Verdade, né? Você foi sozinho para lá? Fui, fui sozinho. É mesmo? Sozinho a gente nunca vai, né? A gente sempre vai com Deus com a gente. Com certeza. Mas não é? Deus está sempre junto com a gente. Então a gente nunca pode falar que está sozinho. Verdade, né? E aí você ficou esse tempo todo lá, só você? Fiquei só eu. É. Ficazinha, né? Com Deus, né? Você não namorava? É, não, sim. Mas você não namorava, nada? Como que é o nome da sua esposa? Minha esposa é a Priscila. Priscila, um beijo para você, querida. Por que você não veio aqui com a gente também? Ela cozinha? Olha. Está aprendendo. Priscila, eu acho que você não cozinha não, hein? Está que nem eu, você fica só assistindo. Então, essa consistência aqui... Olha aqui, gente. Vamos mostrar a consistência, Michele, olha. Olha lá, Silas. Vamos lá. Levanta de novo. Essa aqui, a consistência, ela tem que estar pingando também, né? Olha. Vamos levantar. Abaixa um pouquinho a câmera, Michele, olha. Deixa eu fazer bem baixinho assim. Olha, gente. É essa consistência, está vendo? Você não se incomoda de eu colocar a mão na... Ops, levantei muito. Olha, é isso. Está legal? Bom. A gente vai colocar um pouquinho de sal, uma pitada de sal. Tá. Vou tirar essa galerinha daqui. Precisa, deu? Isso, precisa. Pronto. Aí, um tantinho. O sal também é a gosto, né? Mexe mais um pouquinho. O sal é a gosto. Vai mexer mais um pouquinho? Isso. É. Mexeu o sal, né? Legal. Então, ó. Enquanto você está mexendo aí, nós vamos por um intervalo muito rápido, gente. É bapit-bupit, tá? A gente já volta. O que é especial para você? Compartilhar uma conquista com seus amigos? A realização de um sonho por amor? Ou a confirmação plena deste amor? A alegria em dividir com quem você gosta, valorizada com exclusividade e estilo, pois o que importa realmente são os momentos que serão marcados dentro de você. Leite Fazenda Botelho, o alimento para toda a família, a qualquer hora do dia. Produção totalmente mecanizada, desde a ordenha até o empacotamento. Os processos de pasteurização e homogeneização garantem um produto saudável, sem alterar o seu sabor natural. Agora você já sabe. Quando for escolher o seu leite, faça a escolha certa. Leite Fazenda Botelho, presente nos melhores estabelecimentos de toda a região. Alegria Alegria Leveza Emoção Sensações repetidas em cada ambiente Coleção Vida Todesquime Todesquime Desperte seus sentidos Tá querendo comprar barato? No São Judas Tadeu Supermercados, você encontra produtos de qualidade, com preço baixo de verdade. Hortifruti, açougue, padaria, bebidas, restaurante e milhares de produtos com o menor preço da cidade. Do São Judas Tadeu, você pode fazer suas compras e pagar em até 40 dias com cheque pré ou no cartão. Loja ampla e moderna, para sua comodidade. Dois endereços em ourinhos. São Judas Tadeu Supermercados. Entende da nossa gente. Há 24 anos, a Blue Bon Alimentos produz qualidade e variedade para a mesa da família brasileira. E sempre se dedicou a conquistar a confiança do consumidor, com seriedade e competência. Conta com maquinário de tecnologia avançada, sem contato manual, produzindo alimentos de forma especial para a sua família. Blue Bon Alimentos. Industrializa e comercializa os mais diversos produtos para a sua satisfação. Escolha alimentos Blue Bon e garanta mais requinte, satisfação e sabor em sua mesa. Exige alimentos Blue Bon sempre aí, bem pertinho de você. Na hora de investir, conte com a solidez e a força do Cicred. Um sistema de cooperativas de crédito com mais de um milhão e meio de associados. E com uma equipe de especialistas, pronta para indicar as melhores opções de investimentos. Poupança. Cicred Invest, CDB e fundos. E como aqui você é dono, você ganha com o rendimento do seu dinheiro e com o crescimento do Cicred. Seja dono desta força. Cicred Investimentos. Vem investir e crescer com a gente. O Empório da Quiplástico é a maior loja de brinquedos, presentes e utilidades domésticas de ourinhos. Material escolar, brinquedos, decoração, presentes e utilidades domésticas e muito mais. O Empório da Quiplástico também faz chá de cozinha, chá de casa nova e chá bar. Faça sua lista e vem pra cá. Aqui tem de tudo. Empório da Quiplástico, Rua São Paulo 513. Fone 3322 1586. Eram e meia. Eram e meia. Eram e meia. Quando você entra na sua cozinha, fica desanimada com seus eletrodomésticos? Ligue para uma consultora Mab. Toda linha Mab, Dago, GE, Boste Continental com preços de fábrica. Ligue agora 9745 1561 e mude para melhor Mab. Alegria, leveza, emoção, sensações repetidas em cada ambiente. Coleção Vida Todesquime Todesquime, desperte seus sentidos. Felicidade é vencer os limites, buscar novos sonhos, novos horizontes, novas conquistas. Castor, um sonho de colchão. Hotel Pousadorinhos, aprovado e indicado pelo Guia 4 Rodas, como a melhor hotelaria da cidade de Ourinhos. Oferece apartamentos completos em vários tipos de acomodações. Café da manhã. Piscina. Bar. Restaurante. Academia. Playground. Estacionamento coberto. Para os noivos, suítes decoradas com flores e um presente especial para marcar este momento tão esperado. Preços especiais para grupos e eventos. Nossos salões de convenções e área ao ar livre, em meio aos jardins da piscina, possui tudo o que você precisa para seu evento ser um sucesso. Hotel Pousadorinhos. Hotel Pousadorinhos. Presente nos melhores estabelecimento. Atualmente, em meio aos jardins da piscina, possui tudo o que você precisa para seu lugar. Atualidade. 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 Bom, gente, o Kodi já deu uma picadinha, que aliás ficou bem fininho. Deixa eu mostrar aqui para a Michelle. Olha só como é que ele picou a vagem e a cenoura. Você sabe quando que eu vou conseguir fazer um negocinho fininho desse assim? Vixe, vai demorar, viu? Vou pegar a cenoura no caso. Deixa eu só mostrar como foi feita. Tá. Com a cenoura no caso, ela foi picada. Peraí, deixa eu só tirar esse daqui daqui, ó. Deixa eu pôr para cá. Michelle, você consegue pegar ele aqui, que ele vai ensinar como é que foi feita a cenoura. Nós só tiramos ela aqui, certo? Certo. E ele já colocou o óleo para pré-aquecer. Em seguida, eu cortei ela dessa forma. Olha que fininho. Então é essa a espessura da cenoura para o tempurado. Para o tempurado. E como você fez a vagem? A vagem também foi feita da mesma forma. É mais fácil pegar as retinhas, viu gente? Eu cortei a vagem ao meio, né? Cortei a vagem ao meio. Olha lá, muito forte. Vamos lá. Isso, olha lá. Bem bacana a imagem. Aí eu cortei a vagem também, bem fininha. Só cuidado para não levar o dedo junto, viu gente? Se a faga estiver muito afiadinha. A espessura eu dou quase para o tempurado. Espera aí, segura aqui para ela mostrar. Vai, vai mesmo. Isso, olha lá. Bom, a cebola eu eu fatiei ela em rodelas. Eu vou abrir ela depois, né? Ah, entendi. Eu abro ela. Vai desmontando todas as bolinhas dela, né? E a chicória, né? A escarola eu cortei ela em fatias bem finas. Pouca coisa a mais. Você vai fritar também? Eu vou misturar tudo ela aqui. Você sabe que eu nunca comi. Ah, e vai gelo aí também? Isso, isso. O gelo no caso eu misturei. Eu coloquei uma pedra de gelo, né? Aqui porque a massa do tempurado tem que estar sempre gelada. O fato dela estar gelada vai dar um tempurado mais crocante, Patrícia. Então sempre deixa ela bem gelada, né? E uma pedra de gelo para manter ela gelada. Ah, então enquanto você vai empanando essa pedra de gelo fica por aí? Isso, fica. Navegando? Exato. Que legal! Então agora eu vou misturar os ingredientes nessa primeira etapa desse tipo de tempurado. Esse tempurado aqui eu vou fazê-la com quatro ingredientes. A cenoura, né? A vagem. A cebola. No caso a cebola também eu vou desmontar ela. Né? Olha, gente, que bacana isso, né? E por que você escolheu esses ingredientes para colocar juntos e não, por exemplo, o pimentão, a couve-flor? Então, pela consistência. É. Consistência porque o pimentão... Porque é legal a gente explicar isso para o pessoal de casa, né? Porque as pessoas também querem saber o porquê que você escolheu esses aqui e não qualquer um dos outros. Não, isso aqui é uma opção minha. Eu optei pela consistência também, mas é uma opção minha. Não que você não possa encarar os ingredientes. Mas assim, a tua explicação para isso é a consistência? É a consistência e o gosto também, né? Então, quer dizer, eu já prefiro esses quatro ingredientes. Certo. Já misturei outros também. Você quer uma colher? Eu vou pegar um gato. O gato mesmo? Então tá ótimo. Você faz aí do jeito que você tá acostumado. Então você vai misturar esses três ingredientes para ficar homogêneo, né? Tá. Então, bem misturado. Toma. Nossa, que bacana, gente. Você sabe que eu já comi tanto tempurá na minha vida? Eu já comi de tudo quanto é jeito. Mas eu nunca vi sendo feito. A primeira já vi. E não me lembro das comidas japonesas, o modo de preparo. Mas o tempurá eu nunca havia visto. E eu tô achando muito bacana, viu? Olha que legal. Ah, outra coisa que eu nunca tinha visto é a escarola no tempurá. Eu nunca vi isso. Então, isso aí foi uma... eu também nunca vi ninguém empanando escarola. Mas isso aí eu que... eu que... foi uma verdura, assim, assim, como que o tempurá você empana o que você quer. Então, eu resolvi colocar escarola e não sei se... eu acho que casou bem, sabe? É, nós vamos experimentar no final, né, gente? Aí, aquela parte que todo mundo gosta demais. Bom, voltando ao arroz, o arroz foi o seguinte. Eu coloquei a princípio, coloquei aquela quantidade de água. Ah, vamos abrir a tampa pra mostrar pro pessoal de casa? Coloquei aquela quantidade de água. Olha como ele fica, gente. E já tinha colocado mais um tanto de água, né? Isso. Aí quando ela pegou, ela terminou aquela... ferveu. Sempre no fogo alto, aí depois você baixou. Isso. Começou a secar, você acrescenta um pouquinho mais de água, dependendo da consistência do arroz. Aí você deixa no fogo bem fraco e tampa. Agora vai ficar com... Isso. Quanto tempo você leva pra fazer o arroz, o gohan? O gohan é o seguinte. Mais ou menos. Olha, depende do fogo, né? Depende da chama. Mas eu acredito que quando muito, uns 20 minutos, né? Entendi. Então tá pronto. Tá ótimo. E o fogo, será que tá bem quente esse óleo? O óleo? Acho que ainda não tá não, né? Ainda não. Ah, você pinga lá. Olha lá, viram só? Você dá uma pingadinha do molhinho. Mas tá quase bom. É. Bom, o nosso... Essa é a primeira etapa. É a primeira leva que você tá fazendo de tempurá, né? Isso, o primeiro tempurá que eu tô fazendo é isso aqui. Ah, eu vou até, sabe fazer o quê? Pegar um prato pra você. Colocar, você coloca papel absorvente? Isso, exato. Papel absorvente. Papel toalha. Isso, um papel toalha, né? Papel toalha. Tá escorrendo. Vamos colocar aqui. Você coloca uns dois ou três? Os dois tá bom, Patrícia. Os dois tá bom? Tá bom. Então é sinal que não fica encharcado, viu gente? Eu vou colocar aqui do lado. Eu vou colocar aqui, né? Fica mais fácil pra você pegar. Aí você faz um bolinho assim, é isso? Isso, você... Mostra lá. Olha como é que ele vai fazer. A pegada do... A pegada do tempurá. Isso, você pega uma quantidade homogênea, né? Dos quatro ingredientes. Aí você coloca pra fritar. Que legal! Olha, se vocês soubessem o que eu tô aprendendo nesse Cozinha e Companhia, vocês nem imaginam, viu? Daqui a pouco eu vou virar uma cozinheira de mão cheia também. Aí! E qual que é o tempo que fica? O tempurá é rápido, sabe? É uma coisa rápida porque você vai ver, você vai ver pela coloração dele, né? Quando ele fica douradinho ou não fica douradinho? Fica. Fica. Então você não vai virar muitas vezes. Gente, vocês estão amando essa receita? Demais, né? É muito legal! Além de tudo que deve ser saborosíssima, né? Esse daqui é muito diferente. Então esse é um tempurá que eu também nunca vi, sabe? Nunca vi nenhum lugar. Você que inventou isso? É, eu, sabe, em casa, eu misturando as verduras, né? Os legumes, eu cheguei nesse tempurá que eu sei que todo mundo tem apreciado, né? Então quando tem comida... E por falar em comida japonesa, gente, lá no Verdurão Ourinhos, pra você que não sabe, o Cozinha serve todos os sábados, é isso? Isso, Patrícia. Só sábado? Só sábado. Só sábado, o que você serve lá mesmo? Que é maravilhoso. A gente serve a Aksoba lá. Por volta de 11h, 11h. O Alambo Lomba já vai me ensinar também. Às 11h até 13h, 13h30 mais ou menos, a gente tá servindo. É. E é maravilhoso. Pode ir lá que eu garanto, viu gente? É muito gostoso. Por que você teve essa ideia de servir a Aksoba lá? Você que faz? Não, hoje, a princípio eu fazia. Você que fazia? E foi passar a receita. Aí ficou grande, né? Ficou passando a receita para os meus irmãos e hoje o meu irmão mais novo que faz a Aksoba lá. A tua família toda trabalha lá? Olha, lá no Sacolão eu trabalho e meu irmão. É? Isso. A tua esposa tá junto também? Tá junto também. Tá, ah, legal. A Priscila, né? Exato. Você tem mais filhos? Tenho. Meus filhos são o Henrique, que tá presente aqui. O Henrique tá aqui, que daqui a pouco ele tá aqui com a gente. Tem a Júlia, que tem 10 anos. A Júlia? Isso, e tem a Lívia, que tá com 2 anos e 7 meses. Ai, que lindo. Um beijo pra vocês, Júlia e Lívia, viu? E a mamãe Pri. Olha só. Pois é, esse daí, olha, é muito diferente mesmo. E aí você costuma sempre dar umas duas viradas? Então. Ou não, aí depende, tudo depende, né? Umas duas viradas é o suficiente, é porque você vai virar uma vez, né? Aham. Pra poder fritar o lado de cima, né? Certo. Aí depois você vai dar mais uma virada pra ver como que tá, né? Perfeito. Então vamos lá. Vamos ver quando ele vai ficar douradinho. E vocês estão lá, o teu irmão entrou com você quando? Meu irmão sempre teve comigo, só que ele se ausentou um tempo quando ele foi pro Japão, né? Tá, ele também foi pra lá. Isso, ele foi. Também foi ele, Deus? Foi, não, é... Ele já é casado também? Ele foi ele, Deus, ele voltou. Voltou ele, Deus e a família, né? Ah, isso é uma maravilha. Que legal. E foi gostoso esse tempo que você ficou no Japão? Olha, foi muito bom, Patrícia. Valeu a pena? Valeu a pena. Que legal, viu? Valeu, eu fui por necessidade, né? Porque eu precisava, não tava precisando aí mesmo, né? Mas ali foi uma aula pra mim, foi uma escola. É, né? Foi uma coisa que eu não aprenderia jamais, sabe, quando aqui. Puxa vida. Cultura. Você é bom demais. Em todos os sentidos, sabe? Amizade que eu fiz, foi muito bom. Bom, o povo fica aqui com um negócio comercial, comercial, mas eles me azucrinam. Eles não deixam a gente cozinhar gostoso. Por mim, gente, eu não tinha nem comercial, eu ficava direto aqui com vocês. Mas não dá. A gente tem que entrar no intervalinho, tá? Mas não sai daí, não, porque a gente ama estar do ladinho de vocês. Aliás, bem de frente, tá bom? E a gente volta. Tá querendo comprar barato? No São Judas Tadeu Supermercados, você encontra produtos de qualidade, com preço baixo de verdade. Hortifruti, açougue, padaria, bebidas, restaurante e milhares de produtos com o menor preço da cidade. No São Judas Tadeu, você pode fazer suas compras e pagar em até 40 dias com cheque pré ou no cartão. Loja ampla e moderna, para a sua comodidade. Dois endereços em ourinhos. São Judas Tadeu Supermercados. Entende da nossa gente. Disque Verde, o shopping das frutas. Produtos de excelente qualidade. Amplo estacionamento e atendimento diferenciado. Do Disque Verde, você encontra frutas nacionais e importadas, verduras fresquinhas, legumes, frutas secas e cristalizadas. Pizzas semiprontas montadas na hora. E ainda, mini mercado. Açougue com carnes inspecionadas. Produtos naturais e produtos da culinária japonesa. Disque Verde. Rua Rio de Janeiro, 1290. Ourinhos. Fone. 3322-6667. Na hora de investir, conte com a solidez e a força do Cicred. Um sistema de cooperativas de crédito com mais de um milhão e meio de associados. E com uma equipe de especialistas, pronta para indicar as melhores opções de investimentos. Poupança. Cicred Invest. E como aqui você é dono, você ganha com o rendimento do seu dinheiro e com o crescimento do Cicred. Seja dono desta força. Cicred Investimentos. Vem investir e crescer com a gente. O que é especial para você? Compartilhar uma conquista com seus amigos. A realização de um sonho por amor. Ou a confirmação plena deste amor. A alegria em dividir com quem você gosta. Valorizada com exclusividade e estilo. Pois o que importa realmente são os momentos que serão marcados dentro de você. De Césares. Bifei Decoração. Atenção você proprietário de mercados, padarias, mercearias e sacolões. Quer valorizar ainda mais o seu estabelecimento? Seja um revendedor. Ovo Vida. Ovos de qualidade comprovada. Fonte de vitaminas. É um alimento saudável. Agora você já sabe. Tenha sempre à venda. Ovo Vida. Um produto da Granja Coana. 75 anos de tradição. Ligue e solicite a visita de um representante. 3322-5796 Bacom Festas. Locação de materiais para festas. Praticidade, sofisticação, qualidade, profissionalismo e pontualidade. Bacom Festas. Agora com mais novidades. Climatizadores para salões. Para um ambiente mais aleijado e com o ar renovado. E linha completa para montagem de lounge. Bacom Festas. Para todos os tamanhos de festa. Acesse o nosso site e conheça nossos serviços. Ou ligue. 3324-2839 O sabor irresistível das pizzas, lanches e buffalo wings. O ambiente mais agradável para estar com seus amigos. E os melhores pocket show. Só rolam aqui. Junior 701. Aqui. Você não precisa de mais nada. Colégio Dom Gaspar. Ensino de qualidade é aqui. Do versário ao fundamental. Manhã, tarde e período integral. 15 alunos por sala. Proporcionando um atendimento singular. Profissionais altamente capacitados. De um pinguinho de dita cai um pedacinho azul do papel. Aulas extracurriculares de balé. Educação cristã. Espanhol. Ginástica olímpica. Informática. Judô. Música com instrumento. E xadrez. Santo mundo vai nessa curva. Nocte sumo. Como ela. Área de lazer com piscina de bolinhas. Horta. Orquidário. Quadra coberta. Sala de jogos e piscina. Educação. É o bem maior que os pais podem deixar para seus filhos. Entre as nuvens. Vem surgindo o lindo avião. Vem nos visitar. Rua Benjamin Constant. 532. No centro. Cone 14. 3322. 2580. Colégio Dom Gaspar. Onde é divertido estudar. Se a gente quiser. Ele vai pousar. Sua família merece produtos da Blue Bon Alimentos. Arroz Blue Bon tipo 1 e parbolizado. Arroz especial safra. Arroz agulha de ouro e arroz divisa. Sempre soltinhos, saborosos e de excelente rendimento. Feijão Blue Bon e feijão divisa. Feijão clarinho e encorpado. Farinha de trigo Blue Bon. Reconhecida como uma das melhores do mercado. Açúcar Blue Bon. Adoçando o seu dia a dia. Escolha alimentos Blue Bon. E garanta mais requinte, satisfação e sabor em sua mesa. Big Party Buffer. Um verdadeiro parque de diversão com 1.500 metros quadrados. Para festas infantis, adultos, coffee break, casamentos e eventos em geral. Festas temáticas, jogos eletrônicos, elevador, labamba, brinquedão com piscina de bolinha, escorregador, pula-pula e muito mais. Ligue 3325 1580 ou 3324 9136 e solicite um orçamento. Seja diferente, seja Big Party. Comece o dia com mais saúde e carinho. Tenha sempre à mesa produtos da Panificadora Pão e Vinho. Atendimento especial, produtos de qualidade e sempre fresquinhos. Panificadora Pão e Vinho. Servindo você, bem no Centro de Ourinhos. Vocês estão vendo só? Essa é a primeira leva de tempura que foi feita, não é não, Cody? Isso, a primeira, não é? Que vieram que foram com cenoura, cebola, carola, chicória e... O que mais tem ali? E a vagem, não é? E a vagem, verdade. Agora ele vai fazer a outra turminha aqui, não é? Que vão ser a... como é o nome dela? Cabochão. Cabochão. Isso. Batata doce, a couve-flor e a berinjela. Berinjela, exato. E o mesmo processo, não é? Isso, o mesmo processo. A massa com gelo. Isso, só que nós vamos fritar ela individualmente, não é? Ali nós misturamos quatro ingredientes. Tá. Então todas elas juntas, não é? Então aqui eu cortei a cabochá com casca e tudo, não é? Você está vendo? Então eu vou, primeiro, vou empanar esse cabochá, tá? Tá. Esse cabochá aqui você vai passar na massa do tempurá e você vai jogar, colocar no fogo. Tem que ser sempre no fogo máximo. Isso, você põe no fogo forte, né? Porque o tempurá, ele não precisa ficar muito tempo cozinhando, né? Certo. Certo. Olha aqui. Que legal, né gente? Bom, enquanto ele vai colocando os cabochás pra fritar, eu quero continuar falando dos nossos patrocinadores. Quero mandar um beijo bem grandão pro Valmiro, pra Silvia, pra Edno e pra toda a equipe do Disque Verde. Exatamente, gente, que é o Shopping da Fruta. Lá você encontra de tudo, todas as frutas, legumes, do mesmo time do Verdurão Ourinhos, né? São amigos nossos também, sabe? Isso. Estão sempre juntos, sempre juntos em todos os eventos, né? Que bacana, né? Até praia junto, nós somos. Ah, é? Ah, que legal! Ah, amigo, um partilar nosso também. Que bacana, um beijão pra todos vocês aí. E lá também vocês encontram, ó, tem umas costelas recheadas de final de semana. Dá uma ligadinha lá no Disque Verde. E vocês também têm comidas deliciosas que eles preparam lá, viu? O Bom Vivã, da nossa querida Jessy, do Gicó, do Jair, da Celina, das meninas, que eu sempre esqueço o nome delas. Mas, ó, depois eu vou escrever o nominho de todos vocês aqui, tá bom? Um beijo grandão e pra toda a equipe do Bom Vivã, né? Que é perfeito. A panificadora Pão e Vinho, do Fábio, o João e a Cintia. Um beijo grandão pra vocês. Vocês precisam conhecer lá também, viu, gente? Bacom Festa. Tudo que você precisar de festas, pra sua festa, você vai encontrar lá no Bacom, viu? Pode procurar. Tá precisando fazer uma festa infantil? Sabe aonde você vai fazer uma festa belíssima? Pro seu filho, pra sua filha. Ou você pode fazer uma festa pra você também? Que hoje tá muito em moda você fazer festa em bife infantil. Vai conhecer o Big Party. Você pode ir lá, vai conversar com a Cleusa ou com a Eleusa. E olha, a sua festa vai ser maravilhosa. Pode ter certeza disso. Quero mandar um beijo grandão também pro seu, o seu, a dona Sônia, o Júnior, a Cláudia, dos supermercados São Judas Tadeu. Tem duas unidades aqui em Ourinhos. E estão abrindo uma mega, um mega supermercado em Assis. Muito em breve. Parabéns, viu? Pizzaria 701. Quer comer uma pizza bem gostosa? E lá tem uma pizza diferente, viu gente? Pizza de cachorro quente. E é muito baratinha. Você não sabe que gosto. Olha, é bom, bonito, barato. É os 3D. Uma delícia, viu? E os nossos patrocinadores, que foram responsáveis pela nossa farinha aqui. Blue e Bom Alimentos. Que tem o arroz, tem o açúcar cristal, a farinha de trigo, o feijão, que eu sempre falo pra vocês, o feijãozinho gostoso com caldinho clarinho, que é do Blue e Bom, viu? Maravilhoso. E tem o feijão de Visa também. Tudo da Blue e Bom Alimentos. Quero mandar um beijo enorme pra Aziza. Aziza, tô esperando você, viu, linda? Pra vir aqui cozinhar comigo. Quero ver, hein? Vou te ligar essa semana, tá bom? Ou eu, ou a Michele. Você vai vir aqui juntinho pra gente também. Tá legal? E pra todos vocês. Eu não sei o nome de todo mundo também, gente. Não preciso pegar o nome de todo mundo. Eu quero mandar um beijão pra todos vocês também. Muito obrigada a todos os nossos patrocinadores que estão sempre, estão sempre aqui conosco. Que sem vocês, a gente não seria nada, né? Não teria o Cozinha em Companhia, com certeza. Bom, nosso cabote já tá pronto? Tá pronto. Eu falei, falei, me deu até sede agora, né, gente? Agora eu vou empanar a couve-flor. O que que vai ser a couve-flor agora? Então vamos lá. Couve-flor agora. Você cozinha tudo de comida? Você faz tudo de cozinha japonesa? Comida japonesa? Eu aprendi tudo com minha mãe, sabe? É? Isso. Eu desde pequeno, sabe, acompanhando minha mãe na cozinha, sabe? Sempre ajudando, sempre interessado também, né? Aham. E o seu filho, acompanha você também? O Henrique também, ele já ajuda a gente na cozinha também. Ah lá, que legal. Quantos anos tem o Henrique? Ele é grandão, né? O Henrique tem 12 anos. Nossa, ele é grande. O Henrique tem 12 anos, a Júlia 10 anos e a Lívia 2 anos e 7 meses. As novinhas, né? A novitinha. Agora, essa parte é mais rápida, né? Isso, é rápida. E esse fogão da Maba, ele é bom, né? Nossa, é ótimo. Ele é ótimo esse fogão mesmo. Sem dizer que é muito bonito, né? Ele é lindo, né? É bonito. É um fogão semi-industrial, né, Michelle? Que a Camila fala pra gente. Semi-industrial. Olá. Bom, já vou colocar a batata doce, tá? Tá. Em seguida, eu vou fritar a batata doce. Agora tudo bem rapidinho, né? E a berinjela também. Isso, ó. Ops. Olha lá, e frita, né? Sempre com um pedacinho de gelo dentro, tá? Sempre com gelinho dentro, viu gente? Deixando a massa sempre gelada, né? Pra ficar bem crocante a massa do seu tempurá. O segredo do tempurá é a massa estar sempre gelada. É, né? É. Então, ó lá. Pra você não errar o seu tempurá, a massa tem que estar sempre bem geladinha, viu? E se derreter o gelinho aí, põe outro. Pode coar. É. Engraçado, não afina a massa, né? Não, é que a gente já faz mais ou menos uma consistência, já calculando. Pra poder acontecer isso, né? Ah, tá vendo só? Anos e anos e anos e anos de cozinha, né, seu Kodi? Anos e anos no Japão, sozinho, você e Deus. Você sabe. Né? Cozinhando, que é o meu abanela, como diz você. Então lá eu não só cozinhava, como dependendo dos dias também, saía nos restaurantes típicos, né? Os japoneses, aqueles restaurantes bem tradicionais, né? Nesses pequenos restaurantes, onde a gente ia degustar, né? E buscar resgatar aquele sabor, aquele sabor do tempo dos nossos avós. Porque lá no Japão também tá muito mudado, tá muito ocidentalizado, né? É mesmo? Tá. Me diz uma coisa, vamos fazer uma pergunta pra você, uma curiosidade. Qual foi a comida mais exótica desse tempo que você ficou no Japão, que você viu ou experimentou? Qual foi a mais diferente, assim, que você fala, nossa senhora, no Brasil ninguém come isso. Olha, tem uma comida lá, que é como se fosse o café da manhã pra todos eles lá, é o matô. O matô é um feijão, feijão de soja, ele é fermentado. Não poderia se dizer que ele apodreceu, né? Porque ele tá fermentado. Santo Deus! Tá azedo? Isso, mas é azedo. Mas ele tem um, ele tem um, como se diz, ele é muito bom pra saúde. Então o japonês todo dia, ele come isso aí. Todo dia? Todo dia. Então eu falava, até comentava com os amigos, por exemplo, cada 10 japonês, 11 comem isso aqui. Então, mas ele não é gostoso, mas é muito nutritivo, Patrícia. Eu tentei comer isso aí, sabe? Aqui no Brasil, aqui no Brasil, muitos, muitos descendentes comem isso aí, apreciam isso aí. Não só descendentes, mas pessoas sem descendência também, apreciam isso aí. Mas eu não sei, acho que é hábito, sabe? Eu não consegui comer isso aí, acostumar com o paladar. Não foi? Não desceu, né? Não desceu. Então essa foi a comida mais exótica que ele viu lá, né? Olha só. Vocês estão vendo que fica um douradinho, né? Não fica nem muito branco e nem pro amarelão, assim, queimado. Tem que ficar nesse ponto, gente. O tempero tem um ponto também, né? Olha o ponto que fica, tá vendo? Pois é. E a gente fica aqui, sentindo esse cheiro, morrendo de fome. E aí o povo aqui de trás das câmeras não vê a hora do programa acabar, sabia? Pra poder, ó, comer. Comer tudo. Agora você vai colocar batata doce, né? Isso, agora batata doce. Tá. Bom, só lembrando que você pode empanar qualquer coisa, viu? Qualquer legumes. Você põe camarão, você pode colocar peixe, você pode colocar carne. Né? Lula também pode? Lula também. Já comi no Japão várias vezes, a temporada de lula. É muito gostoso, sabe? Gostoso, ele fica bem tenro, bem macio, né? Ah, eu adoro lula. Aê. Agora pode colocar umas berinjelas também, João. Pode misturar? Pode, não tem problema. Pode, não tem problema. Ó. Isso. E quando o óleo tá bem quente, gente, vai rapidinho, viu? Tem que tá bem quente no fogo, ó, no máximo, no máximo. E me diz uma coisa, João. O segredo é o seguinte também. Oi? Ele tem que tá crocante e o legumes tem que tá macio por dentro, né? É. O casaco do chá, que ele é duro, né? Aham. Então até mesmo a casca, ela vai ficar macia, né? Então isso aí que é o ponto do temporal. Tá crocante por fora e macio por dentro. Ô, Códio, me diz uma coisa. Lá no Verdurão Ourinhos... Sim. Você que faz as compras? Sim, eu faço as compras. E você compra onde? Uma das nossas mercadorias vem de São Paulo e de Sorocaba. Ah, é? Nós viajamos por Sorocaba, por Ciasa, dia sim, dia não. Nossa senhora. Dia sim, dia não. Você vai pra São Paulo, dia sim, dia não? Dia sim, dia não. Misericórdia, há quantos anos você faz essa vida? Olha, nós estamos em Sorocaba há mais de 14 anos, Patrícia. Nossa. Bom, sem dizer que a minha infância também... É. Eu tive minha infância também trabalhando no setor também, porque meus pais, né? Uhum. Meus pais já trabalhavam na feira, nos Valejões, né? Então eu também ajudava eles, né? Então, se for contar o tempo que eu ajudei meus pais também, aí eu acredito que dê mais de 30 anos, né? No setor. Porque eles também tinham? Sim, eles faziam feira, né? Ah, tá. Quando nós éramos criança, meus pais faziam feira, né? Então você já tá na veia, né? Muitas vezes tá na veia, muitas vezes falta de opção. Ah, mas você gosta do que você faz, né? Eu gosto do que eu faço assim, eu gosto, sabe? Eu gosto do que eu faço assim, é uma maneira de expressar, mas eu gosto assim. Olha aí, ó. Quase pronto o nosso tempurá. Aliás, tá quase chegando no final do nosso programa. Eu fico triste, gente, porque só vou ver vocês semana que vem, né? Uma nova receita, com um novo convidado, com um novo chefe de cozinha. E olha, é muito legal ter vocês aqui, viu, Kody? Pessoas como você, que vem aqui junto conosco, ensinar aquilo que sabe, e fazer com quem está, com as pessoas que estão em casa, com que elas aprendam, né? Isso é muito bacana, aprendam, se aprimorem, é muito legal isso. E cozinhar é uma arte. E olha, eu tô começando a aprender, viu, gente? Vou contar esse segredinho pra vocês, tô começando a aprender. Bom, agora chegamos no momento tão esperado, meu prato já tá prontíssimo aqui, e eu vou experimentar o tempurá e o gorrão. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Bem crocante, né? Muito crocante, olha isso. Ó, experimentar, hein, gente? É, aprovou? Hum, maravilhoso! Hum, que delícia, gente! Muito, muito! E o molhinho? O molhinho deu tempo da gente fazer, mas fala do molhinho, do nosso molhinho, como é o nome dele mesmo? Tens. Ai, que delícia! O molho tem shoyu, né, um pouquinho de vinagre de arroz, um pouquinho de sake, nabo, nabo ralado e um pouquinho de gengibre ralado. Só? Só. Mais nada, eu vou experimentar o gorrão agora, gente. O arroz não é nada de bom. É gostoso, né? Só tem água e arroz, não tem mais nada, mas é delicioso. É bem saboroso, né? Querido, muito obrigada pela sua presença. O Henrique não quis entrar aqui, porque ele tá com vergonha, viu, gente? Mas deixa eu falar que ele ia ficar com vergonha. Ele ia contar pra todo mundo. Mas a próxima ele vai entrar. Muito obrigada. Obrigada pela companhia de vocês. Um beijo no coração de todo mundo. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Programa Cozinha e Companhia Oferecimento São Judas Tadeu Supermercados Entende da nossa gente Mab A marca de eletrodomésticos da Multimulher Bluê Bom Alimentos Sua família merece Itodeskine Coneção Vida Desperte os seus sentidos